Diante do rei quero agradecer, por hoje aqui te receber, e nele consagramos nossa união. Engole o choro, Naila. Engole o choro. Engole o choro. Mãe, você não sabe nem ficar brava comigo. E nos seguimos até o fim, louvando, agradeço, aleluia, 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 aleluia. Mãe, você não sabe nem ficar brava. Mas, boy, se eu tivesse, eu compraria uma casa grande onde nós dois poderíamos viver. Obrigado, eu já deu tudo no pé aqui, Naila. É a água. É a menina, eu chorei pra cá. Mania, eu chorei pra cá. Vai beber, vai dançar, vai se treinar. Tchau. 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 É minha música e essa é para você E você pode dizer a todos que essa é sua música Pode ser bem simples, mas agora que é feito Eu espero que você não tenha medo I hope you don't mind that I put down in the works How wonderful a life is while you're in the world Pra você guarde o amor que sempre quis gostar O amor que vive em mim tem visita Sorriso em força e soma Vem esquentar e permitir Do you remember 21st night September Love was changing the minds Pretender While chasing the clouds We're dancing away Our hearts are ringing In the key that our souls are singing As we danced in the night Remember While the stars roll tonight We're in the night 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 O ponto alto do amor Não quero advogar Quero reconhecer e pensar com você, amor So I was with you Only hands with your heart To see you Only blues on the dark Remember How we knew love was here to stay Now it's simple Bound to love we shared And something more Only blues on the blood Remember To love we shared today Yeah It's only you remember Oh, yeah This one is a dream Oh, yeah Never was a guy again And it's a boy Oh, yeah Something more Only you remember Oh, yeah This one is a dream Oh, yeah 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 Oh, yeah